Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje é aquele vídeo de suposições que vocês fizeram sobre mim lá no meu Instagram. O meu Instagram, pra quem não sabe, é arrobaizaborzh. Se você não me segue, começa a me seguir lá. E sim, já que são suposições sobre mim, são coisas verdadeiras sobre o meu eu, então por que não aparecer aqui de cara lavada, cabelo pra cima, todo desarrumada? Por quê? Porque eu estou indo para a academia. Então por que não aparecer por aqui e gravar esse vídeo pra vocês, não é mesmo? Vamos lá, vocês mandaram essas suposições aqui pra mim lá no meu Instagram e agora eu vou ler. Ai meu Deus, estou com medo, o que será que vocês pensam sobre mim? Você é de boa para se arrumar, sem muita frescura e vaidade. Na verdade, assim, eu não sou muito de boa pra me arrumar não. Eu costumava quando eu era menor, sabe fazer o quê? Acordar, por exemplo, uma hora antes pra ir pra escola. Eu tinha tipo, o quê? Sei lá, 14, 15 anos. E aí eu me maquiava praticamente inteira e fazia babyliss no meu cabelo, porque eu não gostava do meu cabelo liso. E aí hoje em dia eu não ligo muito não, tipo, eu fui ficando mais velha e aí eu fui pensando por quê? Por quê? Porque eu achava o meu nariz muito feio, eu não saía assim com o contorno no nariz e agora, ai, daí? Minha sobrancelha, eu caguei nela todinha. Você acha que eu fui passando maquiagem nela pra arrumar? Não fico, gente, porque, ah, quem se importa? Mas ainda assim, por exemplo, eu nunca gravei um vídeo. Acho que eu já, na verdade, mas foram pouquíssimos. É, sem maquiagem aqui pro canal, porque eu não gosto. Sei lá, eu não sei quem tá me assistindo, não sei quantas pessoas vão me ver. Mas aí, hoje eu tô fazendo, então, tipo, acho que isso é real. Acho que eu não tenho muita frescura mais, não. Eu tinha, hoje em dia eu não tenho mais. Próxima. Suponho que você seja econômica. Eu sou mesmo, você acertou. Ai, meu Deus, tá cheio de água no negócio aqui, alagou tudo. Sim, eu sou econômica, mas não porque eu quero, não porque, ai, que legal ser econômica. Nossa, eu vou economizar em tudo que eu posso. Eu sou econômica, gente, porque eu preciso ser econômica, porque eu não tenho dinheiro. Então, ou eu gasto as coisas do jeito que eu quero, ou eu nunca tenho dinheiro pra fazer nada, entendeu? Então, eu prefiro economizar em coisas tipo comida e atividades e lazer, do que ter que deixar de fazer as coisas que eu quero fazer. Por exemplo, viajar. Então, eu guardo dinheiro de comida e de tudo mais pra poder viajar. Então, eu sou bastante econômica também. Próxima. Suponho que você prefira o Super Greeter ao ICP. São os dois programas da Disney que eu fiz. Você tem razão, eu preferi o Super Greeter, mas só na parte, tipo, assim, de convivência e tal. Não gostei muito da parte do trabalho e no ICP eu gostei muito da parte do trabalho, mas não gostei do resto. Então, ficou meio balanceado. Mas acho que eu preferi o Super Greeter. Eu não sei nem falar, gente, meu cérebro tá sem oxigenação, mas vamos ver a próxima. Suponho que você seja alegre, super alegre, preguiçosa. Isso aqui parece uma pessoa preguiçosa pra você, Joyce. Enfim, eu sou preguiçosa sim, gente, só que eu faço as coisas, igual eu tô fazendo aqui. Mas não quer dizer que eu tenho preguiça, que eu tô morrendo aqui e tô pensando só na minha cama. E amo os animais. Sim, eu amo os animais, eu amo todos eles. Suponho que você é bem estressada com coisas não tão importantes. Por que que esse celular virou? Meu Deus, não consigo ler. Você acha que eu sou estressada com coisas não tão importantes? Eu também acho, eu fico estressada o tempo todo. Só que a questão é, eu não fico estressada por muito tempo. Então eu fico estressada o tempo todo, mas não por muito tempo. Então eu fiquei irritada aqui, passou 5 segundos, já passou, entendeu? Eu sou muito estressada mesmo, se acertou. Mas não o tempo todo e é muito rápido. Suponho que você não força amizade com ninguém. E não, gente, eu não forço amizade com ninguém. É por isso que eu quase não tenho amigos, porque eu odeio isso de ficar puxando o saco, de ficar de mimimi, de ficar correndo atrás das pessoas e fazendo as coisas por interesse, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, pra mim, eu prefiro ter poucos amigos, mas que são pessoas de verdade, que eu vou poder ser eu mesma, em vez de ficar fingindo ser outra pessoa, do que ter vários amigos e, tipo, acabar não podendo contar com ninguém, sabe? Então, sim, não forço amizade com ninguém e eu não tenho tantos amigos assim. Tem cara de uma pessoa que não come carne. Gente, eu queria muito não comer carne, eu queria muito, muito, muito mesmo. Quando eu tava no Brasil, eu ainda conseguia fazer aquela segunda sem carne, sabe? E tava sendo muito bom, só que aí desde que eu vim pra cá, pros Estados Unidos, há um ano atrás, eu não consigo não comer carne, porque... Eu não sei nem porquê, porque, tipo assim, eu amo muitos animais. Eu concordo que a gente não precisa comer carne pra viver, mas eu acho muito, muito, muito difícil, porque eu fui criada assim, sabe? Comendo carne, que a carne sendo a principal refeição, a principal coisa das refeições. Por exemplo, tem o arroz, o feijão e a carne. Você pode ficar sem o arroz e o feijão, mas você não pode ficar sem a carne, entendeu? É assim que eu fui criada, é assim que eu cresci. Então, pra mim, é muito difícil parar. Mas um dia eu vou, gente, pode anotar, um dia eu vou. Suponho que você é chorona. Eu sou chorona mesmo, gente, eu choro por tudo. Mas não porque eu sou fraco ou alguma coisa assim, mas porque eu choro. Não sei porquê, não me pergunte, mas eu sou assim. O choro é a primeira resposta que o meu corpo tem a qualquer situação. Pode ser feliz, pode ser triste, pode ser estressante, pode ser coisa de ansiedade. Eu sempre choro primeiro e depois reajo, entendeu? Suponho que você gostava de brincar de boneca, bebê e Barbie quando era criança. Não só quando eu era criança, mas até eu tenho, sei lá, uns 13 anos, que foi quando eu comecei a usar o computador, sabe? E desde que a gente morava aqui nos Estados Unidos, quando eu tinha 5 anos, minha mãe comprava Barbie pra mim, mas era uma Barbie diferente daquelas Barbies normais, sabe? E aí eu tinha várias, né? A gente voltou pro Brasil, eu levei pra lá, só que lá no Brasil era tipo assim, 100 reais cada uma dessas bonecas. Então acabou que eu não comprei mais no Brasil, eu fiquei com as minhas bonecas velhas de quando eu tinha 5 anos e eu tenho elas até hoje. Nossa, essas bonecas têm 17 anos! Meu Deus, elas estão tudo lá na casa da minha mãe, lá no Brasil. Elas têm 17 anos, depois um dia eu mostro pra vocês. Ai, já sei até o tema do vídeo, mostrando minhas coleções de bonecas antigas. Mas, enfim, eu gostava muito de brincar de boneca, eu criava altas histórias, era muito massa. Suponho que você não gosta de lavar o banheiro e manda o Gabriel fazer. Como que você adivinhou? Como que você adivinhou, cara? Isso é muito real, eu odeio lavar o banheiro. Eu sempre acabo lavando a banheira, porque o Gabriel não lava direito. E o chão também, ele não aspira direito os cabelos que ficam no chão, então eu aspiro e geralmente eu lavo. Mas o vaso, gente, eu odeio lavar o vaso. Eu não sei porque é uma coisa tão rápida, tão simples, mas eu odeio, eu acho nojento. Então eu sempre falo pra ele, ai, eu já fiz isso, isso, isso. E sobrou isso pra você fazer. E isso que sobrou pra ele fazer é sempre limpar o vaso. Essa é boa! Acho que você tira o buço fielmente para não aparecer assim como eu. Você não poderia estar mais errada. Eu tiro sempre o meu bigode, porque eu não chamo de buço, que eu acho muito frescura, tá? Porque é bigode, é bigode. E eu sempre tiro o meu bigode com o gilete. E eu tiro o bigode junto com a sobrancelha. Então pra eu saber que o meu bigode tá grande, ou é o Gabriel reclamando, falando, o que que é isso aí? Aí eu fico, o quê? Aí ele, esse bigode aí que tá maior que o meu. Aí eu sei que o meu bigode tá grande. Ou então, quando eu vejo que a minha sobrancelha tá toda cabeluda, tipo, aqui no meio, e aí eu sei, hum, provavelmente o meu bigode tá grande também. Aí eu vou lá e tiro. É isso. Acho que você assiste o mesmo filme várias vezes. Você tá super enganada, gente. Eu não vejo nada repetido. Eu odeio coisa repetida. Odeio filme repetido. Eu vejo filme uma vez no cinema. E olha lá, se eu for ver ele de novo, vai ser anos depois. Mas não gosto de coisa repetida. Não gosto de música repetida. Música que repete o refrão o tempo todo, me irrita. Enfim, nada que se repete muito eu gosto. Você tá super errada. Acho que você não come a borda da pizza. Está certíssimo, eu não como a borda da pizza. Pra que que serve a borda da pizza, além de te engordar, não tem nem sabor de nada? Se bem que a pizza do Domino's tem um saborzinho de alho, hein? Aquela borda é gostosa. Suponho que você tem vontade de fazer tatuagem, mas tem medo de agulhas. Você está certíssima. Eu tenho vontade de fazer tatuagem, eu tenho vontade de pôr piercing. Eu já tenho 22 anos na minha cara e eu não tenho nada disso. Porque eu morro de medo. Eu tenho medo de agulha até pra tirar sangue, pra levar vacina. Pra tudo, gente. Eu tenho medo de muito, muito, muito medo de agulha. E eu também tenho medo de me arrepender. Olha esse cabelo feio. O que que é isso? A situação. Enfim, eu tenho medo de agulha pra tudo. E eu tenho medo de também fazer um negócio no meu corpo e me arrepender depois. E depois nunca mais ter como tirar e ter que sofrer mais ainda pra tirar. Enfim, é isso. Eu quero muito fazer a tatuagem, mas é a coragem que me falta. Mô, lava esses negócios aí do fogão. Vou passar agora. Tá vazinho. É, ué, eu lavei? A gente inteiro, tá com a gente. Mas quando você fica em casa, você não lava nada, né? Engraçado. Mas no fogão não, mãe. Ah, tá. Então vai lá com a roupa pra lavar, que a gente não lava a roupa essa semana, não. Precisa? Precisa. Mas, tipo assim, você não vai fazer nada hoje. Você não pode nem lavar o vaso? Você já fica quieto todo dia. Fico. Mas ela vem e faz esses dias. Sabe por que eu tô gravando isso? O pessoal falou que supõe que sou eu que mando na relação. Você não tá pensando nessa porra? Eu tô respondendo no vídeo. Você tá respondendo o quê? Esse é o vídeo respondendo isso, entendeu? Ah, você fez aquele bagulho pra fazer um vídeo? Sim. Ah. Pois é, falou que supõe que eu que mando na relação. O que você tem a dizer sobre isso? É verdade. É mentira. Eu tenho uma suposição. Você tá sendo uma fumaceira de sapo, de fogão. Deixa eu virar pro outro lado. Eu tenho uma suposição. Que acontece assim, porque sou eu quem mexe com o dinheiro aqui em casa. Então, como que a pessoa que não sabe nada sobre o dinheiro vai tomar as decisões? Porque se... Como que a pessoa que não sabe nada sobre o dinheiro vai querer não lavar o vaso? É incrível, velho. Mas... Se for depender do Gabriel, a gente vai jantar hambúrguer, tomar café da manhã de pizza, vai almoçar, sei lá... Isso é sobre gastar dinheiro ou ficar gordo? Não, sobre os dois. Então, se for depender do Gabriel, ele gasta dinheiro o tempo todo e ele engorda o tempo todo. Então, eu tenho que ficar falando o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, senão não tem controle. É tipo, você viver com a criança de 5 anos de idade. Oi, tá fechando essa menção. Viu o que eu falei? É... Ai, fã. Francão no chão. Sabe me distrair. Ô, eu tô de cueca. A comida que ele vai botar na boca. Eu vou botar na panela, ok? Viu? Ele nem lava o frango que caiu. Você lava o chão na coisinha, olha aí. Lavei. Tá com produto ainda. Desculpa. Gabriel, as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito ruim, porque acabaram de falar de novo. Suponho que você manda no Gabriel e que é grossa com ele quase sempre. Hã? Não foi só uma vez fora? Foram duas? Foram uma que falou que eu que mando na relação e a outra que falou que eu sou grossa com você. Eu ia pensar bem pra caramba. Eu sou grossa com você o tempo todo. Não é pra eles pensar. Não tem um tempo todo, não. A questão é, esse é o meu jeito de falar, entendeu? E muitas vezes eu nem estou sendo grossa, mas eu falo desse jeito, super carinhoso e super... Isso é verdade. Gentil. Foi uma coisa que tive que me acostumar. Sim, o Gabriel brigava comigo no começo e falava, por que você está sendo grossa? E eu, mas eu não estou sendo grossa. É só porque eu falo assim mesmo, desse jeito, carinhoso, parecendo um cavalo, entendeu? Mas eu não sou grossa. Só que eu pareço muito grossa. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, respondendo suposições sobre a minha pessoa. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram pra você também poder mandar essas perguntas ou essas respostinhas que eu faço sempre lá. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!